Música Estamos de volta com o Jornal Gerais e agora nós vamos falar da campanha de Natal que está sendo realizada pela Igreja Adventista. É o nosso Jornal Gerais Entrevista. Música Aqui no estúdio do Jornal Gerais nós recebemos o pastor Reones Nunes, que vai falar sobre este multirão tão importante da Igreja Adventista em Montes Claros. Explica para a gente como é que está acontecendo essa super campanha. O multirão de Natal tem como objetivo arrecadar alimentos a fim de poder assistir famílias carentes. Também instituições como a Fundação Sara, a Associação Presente e também as famílias vítimas da tragédia em Janaúba. E isso será feito através de uma mobilização dos membros junto também à sociedade que vão estar promovendo pontos de arrecadação e contato com as famílias para levantar os donativos para serem oferecidos a essas famílias e pessoas. São 22 igrejas adventistas em Montes Claros que vão ser pontos de receber esses donativos, esse material da campanha? Exatamente. Aqueles que já conhecem alguma igreja adventista aqui em Montes Claros, eles poderão também participar conosco fazendo as suas doações nessas igrejas. Outro ponto é na Escola Adventista de Montes Claros. Exatamente. Ali a escola está em parceria conosco e ela vai estar também fazendo a promoção, a arrecadação com os alunos e aqueles que desejarem poderão também entregar ali que fica no bairro São José, na rua Domingos Souza Guerra, número 96. É importante que as pessoas possam colaborar com esta campanha. Quando vão ser realizadas aí as entregas? As entregas vão começar a partir do mês de dezembro. A partir do momento nós estamos fazendo a promoção, agora em outubro, novembro, também arrecadações, mas o maior ponto mesmo de coleta vai acontecer a partir de dezembro. Qual é a meta de arrecadação? Nossa meta aqui para o Norte de Minas é 50 toneladas. Outras informações as pessoas podem ligar para fazer também essas entregas? Sim, pode ligar para nós, é 3218-9300, na Missão Mineira Norte. Até daqui a pouco no Jornal Gerais as informações da volta às aulas na cidade de Genaúba depois da tragédia na creche e gente inocente. Em instantes, não sai daí. Tchau! 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 Tchau, tchau.